É meus amigos, bom dia, bom dia, a situação aqui tá difícil, tá difícil, é muita gente aqui ó, esperando carga, muita gente esperando carga, e tem um tal de um retiro aqui que cai de céu, aí cai de céu, aí não chega as cargas nem aqui pro pessoal, nem aqui pro pessoal não chega, o que que acontece? Já sai lá a carta marcada, então nós não sabemos o que que tá acontecendo, entendeu? Saiu duas cargas que nem aqui não chegou, aí o pessoal chega aqui, hoje em dia não tá sendo mais por vez, pelo jeito não tá sendo, de primeiro era, mas eu não sei o que que acontece, não posso falar, não posso comprovar, o pessoal tá lá ó, tudo ansioso ó, tá, tipo assim, saiu duas cargas, mas não chamou o pessoal que tá aqui esperando faz tempo, chamou dois moços até que chegou depois do marrento, e aí esses dois pegou a carga, aí tem mais umas cargas ali, vamos ver se chega até no marrento, o marrento falou que se chegar mesmo nós vamos pegar e vamos embora, entendeu? Não é aquela carga, não é aquela carga, mas se chegar nele nós vamos embora, olha lá ó, chamou o marrento, bora lá vejo, olha lá ó, será que ele vai pegar? Vamos ver, olha o pessoal aqui ó, tudo esperando carga, o pessoal tá aqui, tá tudo esperando carga, cada um quer ir embora, já tem uns que tem 10 dias, 12 dias, 8 dias, né, tem uns aqui que tem 10 dias que tá aqui, 8 dias, aí ó, e tá todo mundo aqui ó, esperando, vamos ver se o marrento vai pegar a carga, ele tá lá negociando lá dentro, tomara que ele pegue, tá aqui a nossa amiga, tá ansiosa também ó, é isso aí gente, vamos ver, vamos ver se vai sair essa carga agora pra nós desencantar, pra nós ir embora, já faz nove dias que nós estamos aqui, nove dias que nós estamos aqui, cansado, cansado, muito cansado, é isso aí, bora bora. Marrento aqui, depois de lá da carga lá, que não deu certo, É, ele tá aqui tomando um café e comendo um biscoitinho aqui, e eu vou perguntar pra ele, pra ele explicar melhor pra vocês, bem, o que que é esse negócio de retira? Retira, é quando a empresa compra a mercadoria e os caminhão dela vem retirar, sei Era desse jeito. E agora? Ainda tem esse tipo de retira aqui, mas de uns tempos pra cá mudou, qualquer um que tá aqui, de repente cai do céu, um retira pra ele. E no caso ali saiu duas cargas? Talvez liga? Talvez liga nas empresas e pergunta, ah, vai tirar a carga aqui? Ah, vou, tem uma carga aí pra tirar, quer que eu levo? Quero. Daí eles vêm aí e falam que é um retira. Coisa que é errado, que eu acho que a carga tá ali, tem que dar prioridade pra quem tá na porta. Tem que dar prioridade pra quem tá na porta. O retira tem que ser só pra caminhão das empresas que comprou o produto. Só. Porque, porque senão complica, aí os amigos passam na frente, aí fica aquele climão, né? Não fica legal. Não, já saiu duas cargas aí, diz que é retira, esse retira caiu do céu, os caras já estavam aqui, agora diz que saiu esses dois retira aí, cê tá entendendo? E o povo fica chupando o dedo. E vem cá, agora cê era o sexto, o sétimo, agora cê tá em que lugar? Só o terceiro. Esse caminhão que tá aqui na frente aqui. Que eu não vou mostrar, porque não pode? Pois é, também ele chega aqui, ele vai lá em Goiânia, carrega uma mercadoria, vem pra cá e chega aqui. carrega direto, nem vê e marca. Ele tem, ele tem já a carga dele garantida. É, dois caminhão. Que chega aqui, entendeu? E já, nem marcar a placa, eles marcam. Vai ver, com certeza vai carregar hoje. É a tal da retira. Aí o pessoal, o pessoal fica bravo. Os outros que chegam aqui, que não tem retira, fica aqui chupando o dedo. Tem, tem gente aqui que tá... Chupando o dedo ou se não, comando biscoito mesmo. Tem gente que tá aqui, por exemplo, nós chegamos aqui na, conseguimos, marcamos nossa vez terça-feira, né Marrento? Hoje é... Antes de ontem fez sete dias. Sete dias. Aí hoje, como você já tava na tuas vezes, aí te ofereceram aquela carga. Que carga que foi? Que cê falou lá dentro, ó. Terezina, mas eu não vou pra Terezina. Não é a minha rota de voltar pra Terezina. Tá muito fora. Daí tinha duas, tinha uma carga com quatro entregas. Duas em Palmas, muito fora de mão. Uma Leopoldo Bilhões, Bulhões... Leopoldo Bilhões fica no Tocantins? Não. Goiânia, acho que foi perto de Goiânia por ali. Sei. E hoje, eles finalizavam lá em Goiânia, quatro entregas. Quatro entregas, sem que eles... Eles costumam pagar dois mil por em Palmas, né? Pelo preço de uma entrega. Se você vai com uma entrega pra Goiânia ou Anápolis, é dois e quinhentos. E se ofereceram hoje, quatro entregas por dois e quinhentos. Gente, deixa uma coisa bem clara. Cês falam, nossa, vai andar dois mil quilômetros por esse preço. Mas esse é o preço, tá? Esse é o preço aqui pra voltar. Então, a gente não tá querendo enganar ninguém, tá? Porque às vezes vocês falam... Não, mas todo mundo sabe. Não, às vezes não sabe. Ah, sabe. Sabe. Quem tá no ramo, sabe. Quem tá no ramo, sabe. É isso aí. Ô, bem, aproveitando que nós estamos aqui, tá chovendo, né? A minha carninha tá tenteirada lá pra fazer almoço e nós não estamos fazendo almoço ainda. O Dodadinho Caliço falou assim, ó, na época dele não existia esse negócio de transbordo. É pra explicar pra ele melhor como que funciona esse negócio desse transbordo hoje em dia, aqui. Por exemplo, aquelas cargas que a gente traz pro porto, é transbordo, bem, que você não chega no cliente final? É transbordo. É transbordo. Aí traz de lá e entrega lá no porto e a nota segue? E a nota segue. Não pega canhoto? Não pega canhoto. Pega só um comprovante que você entregou lá, entendeu? Sei. E a carga pior que nós pegamos de transbordo, eu tava lembrando aqui, Marrento. Você lembra uma carga que nós pegamos e... E muitas vezes tem o transbordo também que você chega com uma carreta. no lugar onde você vai descarregar, não tem como entrar carreta. Aqui no Belém, é cheio de sair. É paimão disso. Porque lá no centro, lá no centro, não entra carreta, não entra truque. Lá no centro mesmo do Belém. Não entra. Daí você tem que chegar e você, dependendo do tanto de mercadoria, você tem que fazer um, dois, três transbordo. E eu pagar caminhão pequeno e caba... E caminhão pequeno que eu falo é caminhão pequeno, é caminhão três quartos. Nem truque, não entra lá. Sim. E nem esse coisa que eu tô te falando, entra lá. Esse é o único que consegue chegar mais perto pra você pagar aqui esse carrinho de mão pra levar. Entendi. E tipo assim, muitas vezes as empresas nem combinam preço com a gente, elas simplesmente põem as mercadorias e mandam a gente. A maioria, né? A maioria cabe a você, entendeu? Cabe muitas vezes, cabe você se você não conhece nada, dá uma olhada rápida no GPS e vê. Hoje em dia tem aplicativo que você consegue ver aonde você vai descarregar e em torno da onde você vai descarregar. Então é um trem que hoje em dia você tem que ver. Tem que ficar ligado, né? Se você não vê, você já tem que perguntar, entendeu? Lá entra carreta, se for carreta, lá entra carreta. Ah, eu não sei. Se tiver que pagar transbordo é por conta de vocês? Tem que ser tudo conversado, né? E teve uma carga nossa, que faz um tempinho já que nós fizemos, era produto da Tramontina inclusive, mas foi, pagou, não tinha jeito, pagou pra fazer o transbordo, aí foi aquele dia, Marieta. Não, mas foi falha nossa. Não, foi falha, aí inclusive foi você que foi no banco e eu fiquei lá cuidando e não cuidei da missão direito. Porque é falha nossa, isso aí não adianta reclamar da empresa. Não, eu sei. E nós pagou o preço. Mas, então, você lembra como que foi? Nós pagou de novo pra ir levar a mercadoria. Nós pagou, entendeu? Nós pagou pra levar a mercadoria, mas até aí o transbordo tava por conta da empresa, né? Eles pagaram o transbordo, nós fizemos o transbordo, passou uma caixa, faltou uma caixa. Nós tivemos que pagar outro? Faltou uma caixa e sobrou outra caixa. Daí a hora que eles chegaram lá, entendeu? Eles voltaram, daí foi faltando um pacote, dois pacotes, eu não sei. Sim. Daí eu tive que pagar um frete do meu bolso pra um carro pequeno, que foi uma picapinha, entendeu? Levar a mercadoria lá. Beleza. Levou o que estava faltando. Quando eu cheguei na última entrega, eu descobri que tava faltando uma, um pacote, uma caixa, na última entrega minha, que tinha ficado nesse lugar. O que que eu fiz? Moral. Paguei um Uber do meu bolso, fui lá no centro do Belém, peguei a caixa, pus no Uber e levei lá. Essa entrega foi de lascar, né? Essa foi, entendeu? Daí essa parte eu tive que arcar. A entrega do pacote e a busca do pacote. Por isso que tem que ficar ligado, né? Tem que ficar ligado, meus amigos. Quando é transbordo, tem que ficar ligadinho, né? Geralmente, quando você dá as duas, três entregas, assim, eles se separam com alguma coisa, com plástico, com etiqueta? Algumas vezes sim, algumas vezes sim, algumas vezes não. Daí você tem que contar o produto. Você tem que acompanhar. Geralmente você tem que ter um... Como é que chama isso? Relatório? É. A planilha? A coisa de carregamento. Pra você saber, que nem você carrega, talvez, é... Como é que chama? Na ver com conduíte. Sim. Não vem nada marcado. Você tem que ver o tamanho do conduíte e o tanto daquele conduíte que vai ficar em cada cliente. E o responsável é o motorista. É claro. Mas daí nunca deu B.O. não. Só essa vez que deu problema. Que deu ruim. Falta de atenção, né? Falta de atenção. Não, eu fui no banco, né? Não, a missão era minha. Aí você foi. Aí eu não fiquei ligada, porque eu pra esse tipo de coisa não sou legal. O Marrento, ele tem uma coisa. Ele é muito ligado, muito ligado mesmo nesse negócio de descarga. Eu acho que ele é muito bom pra ser conferente, viu Marrento? Mais uma missão pra você. Será? Acho. Você fica bem atento. Acredito. Sim, você fica bem atento. E... E aí... E aí, meus amigos, foi simplesmente isso que aconteceu. Mas bem, agora quando é um transbordo pro porto, é bom? É melhor. É melhor. Você chega lá e você descarrega ou tudo, ou quase tudo. E tem muito transbordo aqui pro lado do Pará, né? Que vai pra Amapá, pro Macapá. Vai, vai. Pra Amapá, vai pra Manaus, entendeu? Vai pra Ilha do Marajó. Tem muitos lugares por aí que vai... Entrega até no porto aqui. Entendi. E daí a gente acaba de fazer as entregas pra lá. Aí, meus amigos, transbordo é isso, tá? Hoje em dia. Mas é... Quando é numa empresa que tem que fazer entrega, quando é transferência, é bom, né, Bem? É. Não tem... Se o teu caminhão quebra na estrada, você tem que fazer transbordo pra outro caminhão. E quem é que paga na renta? Ah, é negociável, né? É negociável. A empresa paga um pouco, com certeza. E eu nunca preciso fazer, entendeu? Sei. Transbordo. Mas isso aí tem que... É negociável. Porque a mercadoria... A responsabilidade é do motorista. Sei. Mas a responsabilidade de entregar pro cliente tem a transportadora também, né? Entendeu? Então daí entra os dois. Então... É que nem... Não entra no bom senso aí. Foi que nem quando aconteceu com o nosso caminhão fundir que tava carregado lá em Campinas, que nós tava fazendo o motor. Aí, no caso, você entrou com a transportadora. Aí a transportadora... Você arrumou um amigo. Arrumou um amigo que já carregava lá. A empresa contratou ele pra levar a minha carreta, entendeu? Aí você liberou a sua carreta, né? Aí eu liberei minha carreta e eu não paguei na hora. A empresa pagou outro frete pra ele e depois descontou de mim. Aí. Em todas as carregadas descontou de mim. Aí, que bacana. Tá vendo, gente? É assim que funciona. É isso aí. O Dododinho Calício, eu acho que ele já é aposentado bem. Entendeu? E... É isso aí. E o... O Newton Magalhães, você tá vendo como que não tem frete. Não tem jeito de calcular frete, né, Newton? Nós já falamos esse assunto e agora eu tô aqui retornando. Você tá vendo que aqui nós quer ir embora e tem que ter um frete mais ou menos pra ir embora. Mas, gente, você só não pegou essa carga de Teresina porque nós temos que passar lá no Menino da Bomba, né? Porque não é uma carga das piores, né? É outra coisa. Eu vou falar por que que não tem jeito de calcular. Ontem saiu uma carga pra Porto Velho. 8.200. É ruim. Não dá pra ir. Dá pra ir, mas não dá pra voltar. Você tá entendendo? Porque lá em Porto Velho depois tem que ir até com o Iabá vazio, né, mãe? É, mas não tem carga. Ela não tem carga. Lá não tem. A não ser que você queira ficar lá um mês se você acha alguma mudança, pra Baú, pra Baú. Se você tiver carroceria, é excelente de carga. Mas, pra Baú. Daí, ninguém foi. Teve um rapaz que pegou, fez as contas, desistiu, devolveu. É o nosso amigo. Até que você pegou e falou pra ele, né? É, ele fez as contas, ele jogou no GPS, o GPS manda ir aqui pro Pará. Aqui pro Pará é atoleiro, é terra. E esse produto aqui, se sujar, muitos clientes lá não aceitam. Tem isso também. Então, os GPS jogando aqui pelo Pará é mais perto. É mais perto. Mas aí, no caso... Você ganha 1.500 km. Se tivesse uma rodovia boa aqui pro Pará, 1.500. Dá 2.500 km até lá no Porto Velho. E se você for por aqui, pelo tradicional, entendeu? Você vai gastar 2.600 até Cuiabá. Olha só. E sendo que você for por aqui, é 2.600 até Porto Velho. Até o destino. E depois ele desistiu bem da carga? Ele desistiu, essa carga ficou lá, voltou de tarde por 8.200 e vai daqui, passa 1, passa 2, pegaram a carga. Mas ele aumentou ou não? Arrumou uma mentiraiada nessa carga que daí até agora ninguém sabe. que teve o cara falou que pagou 9. O outro rapaz foi lá e questionou, falou assim, não, olha, não pagou 9. Tinha chegado até 8.800 pra ele pegar essa carga e daí não pegaram a carga porque ele não chegou nos 9. Daí virou uma mentiraiada. Quem pegou a carga falou que pagou 9. Quem entregou a carga ali disse que só pagou 8.200. E ninguém sabe. E ninguém sabe. Pra saber o certo tinha que fazer uma cariação de quem pegou, de quem questionou e o cidadão lá de dentro que deu a carga. Mas moral da história, até por 9 tá pouco, né Marrento? Até por 9 e é muito ruim. Uma carga dessa tinha que valer no mínimo uns 12.000. No mínimo. Foram por 8.200. Nós não vamos condenar porque não sabe quanto tempo que o rapaz tá aqui e não sabe. Não, ele chegou depois de nós. Não tá com muito tempo que ele foi não. Ele desesperou? Eu não sei, eu não sei. Talvez isso é o tal negócio de fazer um pouquinho de conta, entendeu? Um pouquinho de conta. Aqui não tem frete bom. Mas tem uns fretes piores do que os outros. Um frete desse é ruim. É ruim porque você vai se você bobear e te furar algum pneu ou algum probleminha você não dá nem pra chegar lá. E um frete desse aí demora mais de 10 dias pra fazer, né Marrento? Demora. Esse é o problema. Demorar, entendeu? Demora muito. Você fica muito tempo mexendo com frete que você não vai ganhar. Cuidando. E um frete que você não vai ganhar dinheiro. Porque se você demorar num frete que vai te dar retorno ainda vai lá. Mas esse frete não dá ruim. É muito ruim. Ai gente. Tá aí, tá? É a mesma coisa desse. Eu sou o terceiro agora. Não compensar você pegar quatro entregas pra você fazer por dois e quinhentos. Se você pegar um frete só com uma entrega só pra Goiânia ou pra Anápolis é dois e quinhentos. Você tá entendendo? Chegou, entregou. Chegou, entregou. E corre o risco de você ficar aqui. Talvez saia agora alguma coisa. Eu sou o terceiro. Saia alguma coisa. Sou o primeiro de carreto também. Só tem dois truques na frente. Tá vendo gente? Tem isso também, ó. Tem. Você tem que calcular tudo. Então corre o risco de... Se eu tivesse se tivesse aí uns oito, dez na minha frente eu pegava ela e ir embora. Entendeu? Porque se não corre o risco de você ficar aqui fim de semana, né? É, ainda corre o risco mas corre menos risco, entendeu? Sei. É isso aí. Vamos aguardar. É isso aí, meus amigos. É, vou comer um biscoitinho. Meus amigos, se inscreve aí, curte, compartilha, tá? Deixa um like. E aí, ó, espera a gente ter respondido aí a... a... o Dodadinho Calisto e o Nilton Magalhães. Mais uma vez aí nós falando os assuntos, tá gente? É isso aí. E continua aí com a gente, tá? E se inscreve aí, curte, compartilha e deixa aquele likezão. E eu tava de chapéu sem chapéu. E uma gente tava sem chapéu agora aí. Ó um close nele aí. É de chapéu, que vale. É porque não tá... Ó, não tá faltando comida por isso que o humor dele tá assim, tá? E eu ganhei até uns quilinhos aqui parada. Mas isso aí, meus amigos. Bora, bora. E um bom dia pra vocês. Vamos aguardar que talvez a tarde tem mais chamada, né, Bem? De carga. É isso aí. Vamos ver o que que acontece. Bora, bora. Tchau. Tchau. Tchau.